O Capitão, meu Capitão, quem sabe de onde é isso? Alguém sabe? Nenhuma ideia? É de um poema de Walt Whitman, sobre Abraham Lincoln. Nessa turma vocês podem me chamar de Sr. Keaton, ou se forem mais ousados, de O Capitão, meu Capitão. Colha logo os seus botões de rosa, pois o tempo vai correndo. Esta flor que hoje sorri cheirosa, amanhã estará morrendo. Obrigado, Sr. Peates. Colha logo os seus botões de rosa. O termo latino para esse sentimento é carpe diem. Quem sabe o que é? Excremento. É o que eu penso do Sr. J. Evans Pritchard. Nós não somos medidores, estamos falando de poesia. Como podem descrever poesia como se fosse um concurso de música? Eu gostei de Byron, dou 42 para ele, mas a música não dá para dançar. Eu quero que rasguem essa página. Vamos, rasguem! Obrigado, Sr. Dalton. Cavaleiros, escutem, não arranquem só essa página. Rasguem a introdução inteira. Eu quero isso fora, no passado. Não deixem nada! Não deixem nada! Vamos, rasgando, rasgando! O que está acontecendo aqui? Deu uma aula muito interessante hoje, Sr. Keating. Desculpe tê-lo socado, Sr. Macalester. Não precisa se desculpar, foi fascinante. Apesar de desencaminhadora. Acha mesmo? O senhor se arrisca muito, incentivando eles a se tornarem artistas. Quando perceberem que não são Rambrands, Shakespeare, nem Mozart, vão odiá-lo por isso. Não estamos formando artistas e sim pensadores livres. Pensadores livres com 17 anos? Sr. Keating! Sr. Keating! Sr. Keating! Os poetas mortos eram destinados a sugar a essência da vida. É uma frase de Thoreau que invocávamos no início de cada reunião. Nos reuníamos na caverna indígena e nos revezávamos lendo Thoreau, Whitman, Shelley, os grandes e até alguns poemas nossos. E no encantamento da ocasião deixávamos a poesia exercer a sua magia. Por que eu estou em pé aqui? Eu estou em pé na minha mesa para me lembrar que devemos ver as coisas constantemente de um modo diferente. Quando vocês pensam que sabem alguma coisa, precisam ver de outra maneira, ainda que pareça bobagem ou errado. Vocês devem tentar. Quando lerem, não considerem apenas o que o autor acha. Considerem o que vocês acham. Não está valendo nota, Cavaleiros. Dê uma volta. Qualquer coisa, Cavaleiros. O pátio é de vocês. No número desta semana do Elton Hanna apareceu um artigo profano e sem autorização. Sejam quais forem os culpados. Esta é a única chance de evitarem a expulsão deste colégio. Academia Welton? Alô? Estou ouvindo o boato, John, sobre os métodos heterodoxos de ensino na sua turma. Não estou dizendo que isso tem alguma coisa a ver com a atitude de Dalton. Mas acho que não preciso avisá-lo que rapazes na idade deles são muito impressionáveis. A sua reprimenda causou uma grande pressão. O currículo foi determinado, foi provado, funciona. Se você o questiona, o que fazer para evitar que eles façam mesmo? Acho que a ideia da educação é aprender a pensar por si só. Pai. Neil? O quê? Acabei de falar com meu pai. Ele está me forçando a desistir da peça. Oi. É o seu pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Opa! Opa! Já entramos em contato com os pais de vocês. Para explicar a situação, naturalmente todos estão muito preocupados. Seguindo o pedido da família de Newell Eu pretendo realizar uma investigação minuciosa sobre esse assunto Tenho aqui Uma descrição detalhada do que acontecia nas suas reuniões Aqui consta que seu professor, o Sr. Keating Encorajou os rapazes a organizarem esse clube E a usá-lo como fonte de inspiração Para um comportamento atrevido e de satisfação própria Também consta que o Sr. Keating Tanto dentro quanto fora da aula Encorajava Neil Perry a seguir sua obsessão pelo teatro Mesmo sabendo que isso ia contra as ordens explícitas dos pais do Neil Foi um abuso do Sr. Keating e da sua posição de professor Que provocou a morte de Neil Perry Leia esse documento com cuidado, Todd Com muito cuidado Se não tem nada a acrescentar ou mudar assim